O risco nunca diminui. A percepção sobre o risco aumenta ou diminui. Quanto maior é a percepção sobre o risco, o que acontece? Mais a bolsa cai. Quanto mais a bolsa cai, mais baratas estão as ações. Aqui eu posso até imaginar que o risco diminuiu. Por quê? Porque se o preço está mais baixo, onde que tinha mais risco? Foca comigo, foca comigo. Me responde agora nos comentários. Onde tinha mais risco para eu investir? Lá em janeiro, quando ela estava com o preço de R$100 por ação, ou agora que está R$50 por ação? Manda nos comentários. Onde que tem maior risco de queda? Lá em janeiro ou agora? Lá em janeiro que estava quase o dobro do preço ou agora? O que você percebe? Não significa que hoje, se eu começar a investir em ações hoje, ela não pode cair. Pode cair 99%. Pode cair 100% se a empresa falir. Agora, eu estava pagando muito mais caro lá, e lá eu estava embriagado com as altas da bolsa. Por isso que nem nesse momento eu jamais vou investir todo o meu dinheiro em ações. Porque eu entendo que pode cair muito mais.